Show de bola pessoal Olha a vera As rapazes estão entusias A rola bonito É seu é? É seu cavalo? É nóis Neguinho diabo Vai participar da cavogada hoje Vaqueira aqui em Paramirim Vê se tem um cavalo Olha É show papai Valeu Apresentação dos cavalos Olha De ré Valeu Valeu É nóis